O aeroporto de Omício Freitas de Forquilinha vai continuar sob a administração da Infraero. Este foi o parecer dado pelo presidente Antônio Duvalli em reunião com o governador Raimundo Colombo na última terça-feira em Brasília. Os prazos e os ajustes financeiros de uma parceria com o governo do estado para a continuidade da operação serão acertados nos próximos dias. Conforme a Infraero, hoje a estrutura do de Omício Freitas é deficitária em 2 milhões de reais por ano. Fato que precisa ser solucionado entre as partes. Segundo o governador Raimundo Colombo, a intenção é não deixar nenhuma região catarinense desassistida e por isso é necessário firmar o novo convênio. No aeroporto de Omício Freitas operam dois voos diários da empresa Azul com destino a Campinas, em São Paulo. Também participaram da reunião o secretário de Articulação Nacional, Acelio Casagrande, o secretário de Infraestruturas, João Carlos Ecker, o secretário de Defesa Civil, Milton Robos, o diretor da Infraero, Geraldo Moreira e o prefeito de Forquilinha, Vanderlei Alexandre.